Bola meus amigos, hoje eu estou com um cara aqui, poxa, que honra viu? Luciano Almeida, super conhecido na área do design de eventos, tem a Olimpo, tem bastante empresas fazendo sucesso, ele vai passar toda essa trajetória dele, da empresa da família e tem uns segredos aí que eu acabei de descobrir aqui nos bastidores. Luciano Almeida, vamos passar isso para as pessoas que estão assistindo. Amigo, obrigado por você estar aqui comigo, compartilhando a sua vivência, suas experiências e eu queria saber de você já de cara, você já teve um hobby, como é isso? Você foi um profissional da natação? Exatamente, queria agradecer Alberto o convite em primeiro lugar, muito legal esse trabalho de podcast que você está fazendo, essa troca aí de storytelling, dando para as pessoas a oportunidade de falar um pouco sobre sua vida e contar um pouco da sua história, eu acho que isso reforça nossa atividade profissional. E fui quase um peixe. Como é isso? Porque aqui a gente não acredita, não consegui ver você. Aquela história clássica, na verdade, eu quando tinha 3 anos de idade, caí na piscina da casa do meu tio e me afoguei. 3 anos? 3 anos de idade, foi assim um trauma para a família, né, assim, e na verdade eu cheguei aí ao fundo da piscina, foi quase que eu não fui embora por muito pouco. E isso aí, logicamente, meus pais ficaram muito inquietos com essa situação e me colocaram na natação. E eu nadei desde os 3 anos de idade até os 18 anos de idade, foram 15 anos contando azulejo. Contando azulejo. Contando azulejo. Piscina oficial mesmo, né? É, na verdade, assim, aqui eu treinava, eu era do Colégio das Neves e aí entrei para a equipe do Ceneves, foi onde tudo começou, né, que eu comecei realmente a treinar e competir aqui em competições locais e depois Norte e Nordeste e nacionais. E sou muito grato a Joãozinho, me ensinou muita coisa que era meu técnico, né, e aí aos 12 anos eu ganhei o campeonato do Norte e Nordeste, eu nadava peito, era a minha especialidade, e fui convidado para treinar no Clube Português do Recife, que era um sonho, né, a gente tinha, tinha os melhores técnicos que estavam lá. A estrutura deles lá. Era um clube, lá não tinha clubes na época, né, e assim, tinha um técnico que chamava Alexandre Pucielde, que era uma sumidade, admirado já por todos os atletas, e ele me convidou para fazer parte do time dele. E eu completei 13 anos no dia 20 de janeiro e no dia 21 fui morar em Recife na casa de uma amiga da minha mãe. Caramba! Só para treinar. Só para treinar. Treinava de madrugada, treinava à noite. De madrugada? De madrugada, 5 da manhã. É, porque eu ia, acordava às 4 e meia, com minha bolsa, com meu pé de pato, andava uns 4, 5 quarteirões para esperar a minha carona me pegar, não podia dirigir, né, era tão novinho. E estava em outra cidade, né, que o suporte era diferente? Quase nenhum, né, eu não tenho parênteses lá, tanto que eu fui morar na casa de uma grande amiga da minha mãe, que me acolheu super bem, mas tinha as limitações dela. E... Ela te ajudou no que podia, né? No que podia, exatamente. E fui estudar com bolsa no Colégio Boa Viagem, então assim, eu me achava o máximo, né? Já estava custeando a minha própria educação, né? Caramba! E foi um ano muito legal. Nesse ano... Eu era no Colégio Particular lá, né? Porque eu não sou da região. Eu era no Colégio Particular lá. Conhecido. Eu era conhecido na época. E foi uma experiência muito legal. E treinando no Clube Português, eu cheguei a ganhar o Campeonato Nacional. E aí fui convidado para treinar em São Paulo, junto de outro técnico também, que era o técnico da seleção brasileira à época. E fui. E com 14 anos eu fui morar em Campinas, São Paulo. Caraca! Olha como... Você viu que uma coisa aconteceu com 3 anos de idade, quase uma fatalidade, né? Que podia acontecer com a sua vida. E você foi para o lado do esporte profissional da coisa, né? É, e o esporte para mim sempre foi uma coisa muito importante na minha vida. Porque você como atleta, dedicado como eu era, você é obrigado a tirar boas notas. Você tem que passar por média. Então eu me lembro que os campeonatos eram em novembro. Para eu poder ir para os campeonatos, eu tinha que estar passado no terceiro semestre. Era o terceiro trimestre, né? Que chama... Não me lembro mais. Faz muito tempo. Não faz isso com minha memória, né? Só sei que eu tinha que estar aprovado para poder viajar. Então a gente estudava... Era uma loucura. Então essa disciplina é uma coisa muito interessante, da qual eu me orgulho demais de ter passado. E lá em Campinas eu tive a oportunidade de ser convocado em Seleção Brasileira. Foi uma experiência muito legal. Foi realmente uma experiência única. E aos 16, voltei para Natal. Treinei ainda mais dois anos aqui. E aí ficou quando eu entrei na universidade e aí encerrei minha carreira de atleta de natação para iniciar uma nova fase da minha vida. Mas tem esse histórico aí. É, mas é bacana, rapaz. É assim, mais ou menos. É uma coisa que foi... Não, foi uma coisa séria. 15 anos aí. Foi muito tempo. E que você, ao esporte, desenvolve muita coisa nas pessoas, né? O que você sente que passou na parte da natação? Rapaz, eu não me arrependo um minuto de tudo que eu fiz. Inclusive ter saído, ter morado só, tive que amadurecer muito rápido. E assim, além da saúde, né? Do desenvolvimento que o esporte traz, do sentimento de equipe, você ter metas muito claras na vida. O esporte ajuda isso porque quando você entra na piscina ou qualquer outra, você sabe o tempo que você precisa chegar para ser classificado. Você sabe o tempo que você precisa fazer para ganhar uma medalha. Então isso faz que na vida adulta a gente traga metas muito claras de onde a gente quer chegar. Eu sou um cara que não consigo viver sem uma meta clara. Aonde que eu quero chegar para eu poder começar? Eu só vou treinar agora se eu ganhar algo lá na frente. E também a disciplina. Ser disciplinado é muito importante na vida de hoje para você atingir as suas metas também. Então o esporte me trouxe muita disciplina. Você saber dizer os não, saber quando dizer os sims, saber o que é bom para você. E eu sou muito grato. Hoje eu continuo achando o esporte uma atividade fundamental para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Acho, sou um defensor aí ferrenho. Eu também. Já fui meio que esportista. Não fui tão bom como o Luciano, mas já fui um cara quase jogador profissional. E aí a história depois eu conto a minha. Mas aí com 16 anos você já começou a ir para outra área. Você foi fazer vestibular já com 16 anos? Fui fazer vestibular, voltei para cá. Na verdade um dos motivos de eu ter parado, eu já fazia muito tempo que eu morava fora, eu era muito jovem e precisava estudar para passar no vestibular, se me dedicar para passar. Então voltei e a natação foi se acabando e foi entrando a fase do estudo para o vestibular. Eu fiz vestibular por 16 anos. Eu recebi o resultado aos 17. Então sempre fui muito adiantado. É, adiantado. E aí meu primeiro vestibular foi para a engenharia civil, porque eu adorava meu pai, e meu pai é engenheiro, tenho ainda uma admiração profunda por ele. E eu entrei na faculdade aos 17 anos, eu falei, você tem que trabalhar. Se o estudante tivesse estado, trabalha, você vai ter que fazer seu dinheiro, nada de ficar em casa. E eu fui trabalhar com ele na empresa dele. E nessa oportunidade eu já fui para a obra e fui construir minha primeira casa aprendendo com meu pai. Caramba. Mas não gostei, eu odiei, na verdade. Foi mesmo. Foi quando eu acho que surgiu a primeira coisa do Olimpo na minha vida, né? Que eu ia para aquele canteiro de obra, era tudo muito interessante. Eu sou um cara que me interessa por coisas muito facilmente. Só que obra, ela é naturalmente suja, tem poeira. O local de trabalho é um barracão que você fica lá sem luxo nenhum. Cadê minha piscina, meu Deus? Meu Deus, meu caro. Minha vida vai ser isso aqui com essa bota toda suja de barro, nesse barracão feio. Não dá, não dá. Não, só você é feliz em ambientes melhores. Na época o Olimpo nem existia, mas eu acho que o Olimpo é a primeira pescada de que ia surgir algo desse na minha vida. Caramba. Aí larguei a engenharia civil. Ficou quanto tempo? Um ano? Dois anos eu fiz engenharia civil ainda, né? Você vê que você foi pelo seu pai. Foi pelo meu pai, mas era uma carreira que me interessava. Eu como adolescente, com 17 para 18 anos, era muito novo, então eu não gostava daquele ambiente, daquele ali, mas achava que eu deveria seguir essa carreira. Enfim, passei a ter certeza. Eu era da UFRN, para você ter ideia, e eu cometi uma loucura. Eu acho que não me internaram por muito pouco. Eu pedi a transferência da UFRN para a UMP. Na época, isso era um absurdo. Não tinha precedentes, né? Da UFRN para a UFRN, né? Porque eu estava com medo de não gostar do outro curso que eu escolheria, e eu vou passar para a UMP porque eu não perco o meu curso de engenharia civil. Isso foi uma pessoa. Eu fui bater na reitoria da UFRN para me perguntar o que eu estava fazendo da minha vida. E fiz esse movimento, fiz o vestibular para a engenharia de produção e passei a engenharia de produção. E aí comecei a fazer a engenharia de produção na UFRN. E aí nesse período de engenharia de produção que o Olimpo entrou na minha vida. O Olimpo inaugurou, eu tenho 19 anos de idade. A empresa vai fazer 20 anos agora em novembro. Você viu ela nascer mesmo, né? Eu fui na obra. A gente concebeu a empresa na sala de jantar lá de casa, né? Depois eu explico como é que ela foi concebida. E aí foi uma reviravolta muito grande. Eu me apaixonei pelo Olimpo perdidamente. E devido a outras coisas da vida, comecei a me aproximar da minha mãe muito fortemente. Hoje eu tenho uma ligação com uma mãe enorme. E mamãe é juíza, aposentada, juíza do trabalho. Eu comecei a ter uma admiração muito grande pelo trabalho dela. E resolvi nesse meio tempo, trabalhando no Olimpo, trocar o curso novamente. Larguei de geração e entrei no curso de Direito. Mas rapaz, você tem história, viu Luciano? Pra quem tá escutando aí, que não conhece, que viu o Luciano hoje. A marca Luciano Almeida, que é muito conhecida aqui na nossa região. Você faz eventos maravilhosos. Mas tô interessado, viu? Continuando. E aí, Direito, cara. Como por quê? E foi que inspiração. A sua mãe também é, no caso de... Minha mãe é da área Direito, né? E meu avô, era muito ligado ao meu avô também. Meu avô é vivo, meu avô é liberto. E achava linda a carreira Direito. Eu conversava muito com meu avô. Ele é um homem muito sábio. Sempre me deu muitos conselhos. E eu resolvi largar a engenharia e produção e fazer Direito. E tocar o Olimpo. E essa passou a ser minha vida, né? Nesse meio tempo eu ainda servi o Exército. Eu sou aspirante oficial da Reserva. Essa você não me contou nos bastidores, não. Em 2000, quando eu tinha 19 anos, ainda também se viu o Exército. Aqui em Natal? Aqui em Natal, no 16RI. Fiz um NPOR. E fui morar na Austrália também, depois. Então, uma série de acontecimentos na minha vida. E eu acho que eu era muito jovem, né? Na época a gente fica meio nervoso, mas eu digo pra todo mundo, assim. Eu acho que quando a gente é jovem, assim, tudo isso aconteceu. Antes de eu completar, eu completei, o lápis temporal tá ficando meio confuso, mas eu completei 21 anos na Austrália. E nisso, então, hoje eu olho pra trás e falo assim, eu era muito jovem, que bom que isso aconteceu, porque eu pude experimentar enquanto podia. Muito novo, né? Muito novinho. Então, assim, essa galera mais jovem que tá aí, que tá com dúvida de alguma coisa, não tenha medo. Na vida a gente vai envelhecer e tem que fazer algo que nos dê prazer e nos dê dinheiro. Tem que dar, né? Tem que dar. Antigamente eu disse assim, vou mudar um pouquinho aqui de assunto, eu digo que tem uma falácia enorme que a gente falou, olha, é mentira esse negócio de que? Faça algo que lhe dá prazer, que você não vai trabalhar nem um dia na sua vida. Falácia, mentira, não acredito nessa besteira que eu vou falar pra vocês. Faça algo que você gosta e trabalhe arduamente, sui muito e tenha certeza de que quando você chegar, depois que você dê trabalho, você realizou um bom trabalho. Se só lhe dá prazer, ele não vai lhe dar retorno. Então, ali o que você gosta, é um trabalho duro pra você ter sucesso. Se lhe dá prazer demais e esse trabalho não é duro, se pergunte lá na frente se isso não é um grande passeio no parque ou se você vai ter efeitos lá na frente. Eu deixo essa... Essa é boa, essa é boa. É, tem umas falácias aí. Se é um grande passeio no parque, é muito boa. É, exatamente. Se trabalhar, não precisa ser prazeroso, não pode ser penoso. Aí você tem que largar. Mas tem que... Você tem que chegar em casa ao término do seu dia sabendo que você realizou um bom trabalho. Já gostei, gente. Já pensando no corte ali pro Instagram, foi assim, um momento bacana da sua sacada. Mas eu fiquei curioso aí, você foi pra Austrália. Voltando aí pra área da Austrália, eu quero chegar até o decorador do Senna Almeida, famoso. Eu quero... Sabe que isso é uma loucura? E aí, na Austrália, por incrível que pareça, eu já tinha essa experiência com a gastronomia. O Olimpo já tava ali engateando, já tem um ano e pouco de casa. Eu tive uma mentora muito especial, foi Rogéria Costa, era bifeteira na cidade. E começou o Olimpo conosco e eu tinha a Rogéria como uma mentora mesmo. Ficava com ela 24 horas por dia, tentava absorver todo o conhecimento, muita experiência. Só que Rogéria era uma pessoa formada pela vida. Ela tem décadas como bifeteira. Então o que ela conseguia me ensinar era a experiência dela. Ela não tinha técnicas, não tinha métodos. Uma metodologia, né? Do que ela fazia. E eu, como um homem muito disciplinado, isso precisa ter um método, não é possível. Alguém precisa ter um método, eu preciso saber como é que funciona. Morando na Austrália, muito fui fazer meu intercâmbio. Fui impactado por escolas de gastronomia. Lá a gastronomia já era uma profissão de nível técnico. Posteriormente que o Brasil começou a fazer isso. É, bem recente, né? É, e eu tive contato com essa escola e eu percebi que existia uma metodologia que eu poderia aprender gastronomia de uma forma mais prática, mais rápida. Logicamente eu já sabia que existia aquelas famosas escolas francesas como Le Cordon Bleu, aquela coisa toda. Só que o ensinamento dessas escolas não se adaptava à minha realidade do aluno. Eu precisava aprender algo que se adequasse às festas. Sim. Entendeu? E aí foi na Austrália que eu comecei a ter contato com isso. Agora eu, puta, isso é uma grande oportunidade de eu trazer um conhecimento que eventualmente lá em Natal eu não vou poder ter. Então o que eu fiz? Resolvi trabalhar de gastron na Austrália todo o período que eu fiquei lá. Me inscrevi, descobri uma empresa que fazia terceiros armando obra de gastron. Me coloco em todos os eventos que você puder. Não me bota em restaurante que eu não quero saber de restaurante. Mas festa... Evento. Focado mesmo. Focado mesmo. Quero aprender tudo, tudo, com quem eu puder. E foram seis meses da minha vida que eu trabalhei. Desde festinha de idosos, assim, eu e outro companheiro fazendo todo o serviço. Há festas enormes no cassino de surfers paradais e pra 800, mil pessoas. Serviço empratado. Então eu fiz tudo. De me colocar segurando uma bandeja pesadíssima. Tinha umas 20 taças. Durante uns 20 minutos eu não tive gangrena no braço porque eu era jovem. Caraca. Você só pensando aqui, né? Ô limpo, ô limpo vai chegar. Que privilégio, né? Lá eu mando os outros fazerem. Olha aqui, né? É de lascar. Cliente é difícil. Você fica nervoso. Aquele cliente que grita. Pelo amor de Deus, não grite com o garçom. A gente fica nervoso. Tem um dia que eu fiquei tão nervoso que eu bati com a bandeja na cabeça da mulher. Foi um que propô no restaurante. E tudo acontece. E é outra cultura, né? Também. É. Diferente. É bem diferente. Mas foi uma experiência impagável. Imagina. Impagável. Quando eu voltei da Austrália, eu voltei de fato apaixonado pelo ramo da gastronomia, pela experiência e estava com o meu curso de direito trancado. Conversei bastante com a minha mãe e aí tomamos a decisão que não, que eu não ia largar direito, eu não ia largar o terceiro curso. Não existe isso. E que eu iria me formar nas ruas. Caramba. Você pegou o desafio de fazer as ruas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E também em Natal ou era outra cidade? Não. Aí a gente montou um esquema dentro da empresa. Bom, já acabou de fazer, eu quero fazer melhor. Eu sou o meu metido da peixe. Se é pra fazer, tem que ser bem feito. Não gosto nada pela metade. E assim, eu quero fazer. O melhor curso de gastronomia no Brasil é do Senac. Tem aberto uma instituição. Eu fui a primeira turma de gastronomia do Senac na Universidade 100% Nova. Belíssima em São Paulo. Uma estrutura inacreditável. Até hoje eu não conheço uma estrutura como daquele lugar. Era um prédio de três andares. São Paulo, capital. Uma cozinha gigante. São Paulo, capital. No bairro de Santa Amara. Uma universidade linda, cheia de obras de arte e tudo. E que eu ia me formar em gastronomia lá e em direito. Me danei pra São Paulo. Vestibular foi minha vida durante anos. Fiz o vestibular pra Mackenzie e me formei em direito no Mackenzie. Entrei no Mackenzie. Aproveitei minhas disciplinas e acabei me formando em direito lá em gastronomia. E retornei pra cá em 2009. Em 2009? Em 2009. Com esses dois cursos já na bagagem aí. Já carregando essa bagagem. E aí voltei e... Interessante, né, Luciano? Você olhando aí essa retrospectiva da sua vida, né? Não é bacana, né? É, as coisas vão acontecendo na vida da gente. Até a gente vai lembrando, né? Como é que acontece cada coisa. E aí você me perguntou como é que entrou a decoração. Eu fui convidado... Mas aí você teve uma experiência na área da gastronomia, eu lembro você nesse período. Passou um bom tempo, né? Você... A frente dessa área lá no Olimpo. Está bem a administração do Olimpo, né? É. O curso da gastronomia, pra quem não sabe, ele tem dois viés muito interessantes. Né? Você, quando você forma gastrólogo, você tanto passa pelas disciplinas teóricas, que lhe formam a administrar um estabelecimento de alimentação. E você também passa por todas as disciplinas de cozinha prática. A maioria dos estudantes que vai fazer gastronomia está interessado na prática, porque às vezes nem sabe disso. Eu já fiz o curso de gastronomia interessado no lado operacional, no lado administrativo, do que necessariamente no lado executivo. Entendi. Legal. Quem sabe administrar uma cozinha, ainda mais do tamanho que a do Olimpo, meu amigo, pode deixar pra administrar qualquer coisa, né? Meu filho, pode ser. Porque não é fácil, né? Não é fácil. A quantidade de insumos é assim, é uma loucura. E pode ter muito desperdício, né? Se você não tiver um controle legal. Há muito desperdício, né? E tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. Segurança alimentar quando você se cozinha pra muita gente. Muitos funcionários na empresa, porque você precisa de muita gente. Ainda é muito artesanal. A forma de trabalho dos bufês. Então, tem que ter muito cuidado. Então, pra mim, foi um conhecimento que até hoje eu uso no Olimpo, né? Até hoje eu uso no Olimpo. E aí, vamos pro lado da decoração. Como foi esse processo aí? Até chegar ao Luciano Almeida, que todo mundo conhece aqui. Rapaz, é, logicamente... Essa marca forte que é o Luciano Almeida. O que aconteceu comigo? Logicamente, quando eu terminei meus dois cursos, eu fiquei na dúvida. Ai, meu Deus. Volto mesmo pra assumir o Olimpo. O que eu faço? Fico em São Paulo, blá, blá, blá. E aí, eu recebi um convite. Aí, minha família fez um complô pra me trazer de volta. Todo mundo com saudade. Todo mundo com saudade. Aí, o que aconteceu? Uma grande amiga minha, Renata Gadeira. Minha melhor amiga. Que é casada com minha melhor amiga. Uma história muito engraçada, que é o Eugênio. E a mãe dela, na época, a Micarla tinha acabado de ganhar pra ser prefeita. Sim. E a mãe dela se diz minha terceira mãe. Enfim, elas queriam me trazer a todo custo. E nessa ocasião, o Micarla me convidou pra ser chefe de cerimonial da Prefeitura de Natal Rio Grande do Norte. Olha que loucura. Caraca. E minha família sempre gostou muito de receber. Eu tenho uma afinidade com isso, mas nunca imaginei isso como uma profissão. Aí, o Micarla disse pra mim... Mas você estava preparado, né? Não. Essa bagagem toda. Eu tinha bagagem, mas não tinha bagagem formal. E aí, o Micarla disse, o Luciano falou assim, eu vou ligar lá pro governo de São Paulo. O saudoso João Faustino era muito próximo do governo, na época. Que lá tem a Cláudia Matarazzo, que é uma sumidade, é uma pessoa conhecida nacionalmente. Ela vai lhe receber por três meses lá, pra lhe passar todo o conhecimento dela. Olha que oportunidade. Oportunidade, é. Me danei pra São Paulo de novo. Quer dizer, eu já estava lá, né? Estava de férias aqui. E passei três meses ao lado dessa mulher. Que foi assim, um masterclass plus prime. Jamais imaginava, né? Nunca imaginaria. Aprendeu bastante. E aí, eu aprendi essas coisas, tanto essa parte cerimonial, mas também a parte de recepção, decoração, como receber, como ver. Então, eu voltei muito encantado com esse universo, né? O Olimpo, ele já prestava-se a esse universo, já existia a decoração que Isnara tocava. Eu toquei antes dela, mas como um business. Confesso que naquele primeiro momento, sem estar tão apegado. E não tinha a marca sua, Luciano Almeida Pessoa. Não, era o Olimpo Decoração. Era o Olimpo Decoração, assim. E nesse momento, eu comecei a criar uma paixão pelo business como um todo. E enxergar a empresa não como um buffet que faz alimentos, ou uma decoração que faz arranjos, mas como uma máquina que proporciona uma experiência. A experiência, né? A experiência. E nesse momento com Cláudia, eu tomei uma decisão. Eu disse assim, eu quero ser o melhor produtor de eventos do país. Não aquela empresa que faz os maiores, mas a empresa que mais entende de eventos para criar essa experiência. Eu preciso entender de receber, preciso entender de como as pessoas se comportam, preciso entender de bebida, preciso entender de comida, preciso entender de decoração. E aí fui estudar. Como tudo na minha vida, né? Vamos estudar. E aí isso foi virando uma grande, 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 grande paixão. E a decoração entra como? Nesse período de estudo, entrou a Andrea Flor na minha vida. Eu sou padrão de casamento dela. Sou apaixonado pela família Flor. Falo o que quiser, filho. A gente tem uma loucura por... Tem uma amizade, afinidade há muito tempo, né? Ana Luísa, Lulu, Alexandra, Andrea, todos lá, Tuísa, Adriana. Eu amo loucamente aquela família. E a Andrea fez, Luciano, eu queria que... Eu estou morando em Miami, queria que você tocasse meu casamento. Eu disse, mas Andrea, eu estou estudando. Confio em você plenamente, já sei que você tem bom gosto. Só me passa a conta, quando chegar aqui, eu quero uma festa linda, estar aqui. Caramba, te entregou assim, é você que vai resolver. Eu disse, agora o que eu vou fazer? Olha, eu sou uma pessoa que gosta muito de energia, adoro cristais. Faço orações de tal forma, queria esse clima tal, te vira. E eu digo, agora, o que eu vou fazer com essa missão que me foi dada? E aí eu fui estudar. Você nunca fugiu da minha missão, né? Nunca. Pelo que a gente está vendo aqui. Você, na verdade, gosta dessas missões. Eu adoro esses desafios. Aí, chegar a desenvolver as peças de mesa dela. E aí, pronto. Depois dessa experiência, no meio do caminho surgiram outros clientes que ouviram falar que queriam uma experiência diferente, que estava um pouco de saco cheio daquela mesmice que estava acontecendo em Natal. Então, nesse momento, me procurou Tineza Merenciano. Eu fiz o casamento dela com a Edmar. Me procurou algumas festas de 15 anos. E aí, eu juntei esses clientes para proporcionar essa experiência. E foi para mim um case que me veio para eu estudar aquilo que lá com o Claudio eu resolvi que queria fazer. Eu disse, eu vou pegar esses clientes que confiaram em mim e não vou pensar na decoração. Eu vou usar a decoração como um pretexto para criar a verdadeira ideia do meu negócio. Que é criar uma memória, uma memória afetiva. Criar um momento inesquecível que nunca mais você vai viver. Então, quando a gente concebe, quando eu concebo o evento, eu penso assim. A pessoa precisa guardar na memória aquela experiência única. É legal você ter noção de você estar no lugar e pensar. Isso nunca vai acontecer novamente com essas pessoas, com esse cenário, com essa comida. Eu preciso aproveitar o momento. Então, isso eu acho que é um sentimento muito especial. Porque é aquele momento que você resolve gozar a vida, esquecer seus problemas e aproveitar aquela memória. E mais do que nunca a gente precisa viver esse momento, né? Esquecer um pouquinho os problemas e se entregar. Nem que seja por poucas horas. E aí começou essa paixão. Eu percebi que as pessoas compravam a ideia. O público do Natal até hoje é um público que aceita muito bem minhas ideias, as propostas inovadoras. Confia que a gente vai ter competência para fazer. E aí eu acho que a empresa traz comigo esse propósito do... Eu vou criar para você esse momento que você quer guardar na sua memória. Está bem validado, né? Se você acompanhar lá a rede social de Luciano, é de ficar de babá, né? Admirar o trabalho que você faz. E não só. Eu conheço muitas pessoas em comum com o Luciano. É assim, ele tem um carinho. Não é... Eu não vejo aquilo ali como um contrato, um valor que vai ser recebido. Ele tem esse carinho que ele está transmitindo. Cada contrato dá realmente entregar essa experiência diferenciada. Até eu falei aqui nos bastidores, ele... Para quem é concorrente do Luciano, rapaz, ó... Uma brincadeirinha que a gente fez aqui. Porque realmente você entrega muito, né? Você entrega... Se doa com essa bagagem toda que você vem, né? Somando na sua vida. Você entrega tudo isso aí e um pouco mais. É, eu acho assim... O meu conceito de entrega é assim... Decoração bonita. Muita gente é capaz de fazer. Existem pessoas de bom gosto na cidade, de fato. Uma comida gostosa, uma boa alimentação. Existem buffet que são capazes de fazer. Mas o grande objetivo do meu negócio é criar pernas e criar capacidade enquanto equipe. Enquanto conceito de entregar um momento, uma experiência, uma vivência. E usar... Eu uso o alimento, eu uso a decoração como pano de fundo, como pretexto. Para eu lhe proporcionar essa experiência. É como o Felipe acabou de falar. Ele proporciona essa experiência através de um sorriso. Eu proporciono essa experiência através de um momento. Um momento único que não vai se repetir. E a vida é feita disso. A vida não é instagramável como está querendo se vender, né? A foto é linda. Mas ela está lá no meio hoje de 5, 6 mil fotos que você tem no seu telefone que você vai revisitar alguma vez. A experiência, ela vem do coração. É algo que você sente. E nós, como seres humanos, a gente precisa levar isso na nossa vida. Então hoje, cada evento que a gente consegue, independente do valor, tem maiores, tem menores. Mas todos eles, eles vêm com essa energia da experiência, do momento. Eu preciso celebrar, eu preciso abraçar. Eu quero compartilhar. Por que você faz uma festa? Você está tão feliz. Aconteceu uma coisa na sua vida que você precisa expandir. Você precisa compartilhar. E aí você compartilha porque nós somos seres que precisam de outros seres humanos para ficar do lado. A gente não vive só. Ninguém vive só. Então compartilhar faz parte da nossa sobrevivência. A gente nunca vai ser totalmente digital. Senão a gente morre. Não, morre total. E aí foi dando o gancho que eu acho que vai acontecer agora nessa pandemia. A quantidade de demanda que vai deixar você com certeza doido, né? Mas é um novo desafio seu. Porque eu acredito que quando vai acabar tudo isso, realmente voltar, todo mundo vai querer confutanizar, fazer eventos, fazer casamento. Gente que não queria fazer casamento, eu já ouvi que quer fazer casamento. Vai querer fazer. Então você vai ter uma demanda danada aí para trabalhar a sua criatividade. Eu tenho certeza. Falando nesse ponto hoje que a gente está passando, eu vejo que você está tendo pontualmente ações bem bacanas no shopping. Tem as ações que eu vejo também no seu Instagram. Acompanha tudo, viu? Eu pós-pandemia. Eu queria que você falasse um pouco aí das suas percepções. Assim, já diz o velho ditado, né? Tem uns que vendem lenços, tem outros que usam os lenços para chorar. Eu não sou nem vendedor de lenços, nem estou chorando. A pandemia, como todo mundo sabe, ela veio para o mercado de eventos como uma bomba atômica. Ela veio realmente para destruir. Nós somos o bode expiatório da pandemia. Tem sido muito complicado lidar com isso. São 15 meses completamente parados. Mas a gente aprende como empreendedor, nesses altos e baixos, a gente tem que evoluir. Então, assim, realmente esse período de pandemia tem sido um período de muita reflexão. E tem sido uma reflexão muito importante do que vai vir pela frente. Vão vir muitos eventos, mas como vão vir esses eventos? Como vai ser esse exercício desses eventos? Como adaptar a empresa a esses novos eventos? Mantendo o nosso propósito, né? De celeridade, mas de mensagem, de memória. Então, a gente, dentro dessa reflexão, resolveu fazer essas inserções e entender como é que as pessoas estão se comportando. Nesse momento, eu já posso chamar, estou me preparando para a pós-pandemia. Então, os bichos do Natal Shopping, que é uma experiência instagramava, as pessoas estão querendo viver isso. A gente fez algumas vitrines em Petrópolis, que ficou bem legal, as pessoas gostaram. Tivemos solicitações. Então, a gente está entendendo que as pessoas estão ávidas pela experiência. Uma vitrine que não é expositiva, mas ela é vivencial, ela engaja, ela leva novos clientes. Uma exposição de flores e bichos, que necessariamente tem nada a ver com o comércio dentro de um shopping, ela leva clientes para o shopping. Então, isso está sendo muito interessante viver, para a gente entender como é que as pessoas vão se comportar. E aí, mediante esse desafio, a empresa está se formatando toda para estar mais dentro da vida das pessoas. Então, surge o Olympus Express, o Olympus Gold Buffet, que vai ser um lançamento que a gente vai fazer agora, na segunda quinzena de junho. Então, eu estou desejoso de entrar na casa das pessoas. A gente entendeu que essas experiências também vão ser vividas em casa. E como eu quero estar dentro de todas essas experiências, eu quero compartilhar com meus clientes essa alegria, a gente está entrando também na casa dos clientes. E é como se a gente voltasse para trás e fosse evolução novamente. A vida é uma parábola, né? É verdade. Eu brinco muito assim. Você vê o próprio movimento do coração. Ele faz assim porque ele está vivo. Quando ele faz assim, é porque ele morreu. Então, se a gente está baixando, vai subir, porque a gente está vivo. Essa é a esperança do empreendedor. E aí, a gente está com esses produtos novos para entrar dentro da casa das pessoas e criar esse relacionamento. Eu quero ter um relacionamento afetivo. Eu quero trocar coração com coração com as pessoas. Então, surgiu a necessidade da empresa que está dentro das casas e de ver a vida das pessoas. Seja num almoço comercial, seja numa recepção para 12, 15 pessoas, seja num evento para 400 pessoas. E como eu estava falando, então, nesse período de baixo, a gente vai começar do pequenininho e lá no ápice vai estar no grande de novo. Então, enquanto empresário, eu estou me adaptando ao pequenininho, mas já estou preparado para fazer o que eu realmente gosto de fazer, que é juntar um monte de gente com uma experiência incrível de baixo, de um teto que desce, de um palco que sobe. E que aí a história começa a contar. Esses momentos ficam grandiosos, né? Massa, meu amigo. Batemos os 30 minutos. Ô, rapaz, se fosse igual o Jô Soares, ia fazer aquele negócio. Ô, rapaz, continuar aqui. Gente, que massa. É muito bacana, sim, para transcender isso aí. O entusiasmo que ele traz aqui do que ele faz, né? O amor mesmo pelo que você faz, que você mexe, transforma na vida dessas pessoas. E feliz de estar registrando isso aqui. E agradecido de você vir hoje aqui no nosso videocast. Tão pequenininho, mas também pode ser que cresça, né, meu amigo? Pequenininho nada. Porque tudo começa pequeno, né? Depois fica grande. O melhor crescimento é aquele que vai crescendo aos poucos, que é crescimento fundamental. Quem do pequeno pula para o grande tem algum problema. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, desconfia. Então é isso mesmo. Você está crescendo aí, fazendo um trabalho sólido, investindo na sua carreira, perguntando muito, que eu acho muito legal. Eu acho que a gente cresce com humildade. Você é um cara muito questionador, muito curioso. Até como entrevistador, percebo que você vai absorvendo as coisas que a gente vai falando. Então parabéns para você pela postura e pela iniciativa. Obrigado, Thor. Viu aí? Eu falei para vocês que o episódio era massa. E esse cara vai vir mais vezes. É difícil pegar a agenda dele. Vou tentar aí pegar mais uma vez aí no próximo mês. Trazer essa questão do Olimpo Go, buffet, né, que você está lançando. Tem muita coisa para contar. Obrigadão, viu, meu amigo? Valeu, amigo. Dá uma joia daí. Um abraço, pessoal. Tem as janelinhas aqui em cima que você pode clicar. Teve a conversa passada com o Felipe, teve com o Duval. Tem muita gente massa aí. Pabro do Loucos Puxinha. Tem a descrição. Vou colocar todos os links aqui para você acessar, achar o Luciano, contratar os serviços dele. E é isso aí. Pode dar... Ó, dê like. Mas se quiser dar dislike, eu também não tenho problema não. Me disseram que isso aí dá engajamento. Quem só faz sucesso se você tiver hater. Isso é um absurdo. Mas se você achar que tem que dar dislike, até hoje eu não recebi nenhum dislike. Mas fica à vontade. Obrigado, pessoal. Um abração.